Gente, se liga na Tua. Eu falei assim, gente, vamos fazer um bolinho, comemorar, esse menino tá fazendo um mês, graças a Deus, vencemos, vamos comemorar, já agita aí um bolinho. Ai, meu time fica atrás, né? De ver um bolinho, uma mesinha e tal. Bolinho. Vamos mostrar pra vocês aqui o bolinho dele. Bem-vindo, não abra, não abra. Bem-vindo. Olha, olha. Tô chocada. Tô me sentindo, gente. Minha, na minha época, o bolo ficava no meio. Hoje mudou, né, menina? Hoje mudou. Mãe, vem cá ver. Cara, antes de mostrar, deixa eu explicar o tema pra vocês, mas eu não tenho como explicar sozinha porque a ideia não foi só minha, né, minha gente? Tô explicando pras meninas do bolinho, né? Que a gente tá fazendo ali. E a ideia do bolinho. De quem foi a ideia? Vocês tudo, foi a Andresa que mandou e Bianca, né? Porque assim, o nome do Cris é só Cris. E aí todo mundo fala, Cris de quê? Todo mundo pergunta, coitada, nossa pergunta que ele mais vai receber na vida. Cris de quê? Aí a gente fala, ah, de Christian Dior, de Cristo Redentor. Cristo Redentor. De Christian Grey. E é bom que pra dar bronca eu preciso, né, disso. Porque o Cris não dá nada, né? E já, Christian Dior, dá uma credibilidade. Entendeu? Aí eu já falo, hoje ele já, às vezes ele faz umas coisinhas que eu tô na idade, né? Eu falo, Christian Dior, me obedeça. Agora que vocês vão entender a zoeira, vocês vão estar dentro da zoeira, olha o bolinho. Gente, sério, eu tô chocada. Ai, gente, olha isso. Como é que, gente, como é que fizeram esse Cris assim, grandão, bonitão assim, de acrílico? Foi laser, será? Foi no laser, foi... Gente, olha isso, olha esse chaveiro. Eu já tô pensando e peço que a gente acredite. Olha isso aqui, gente, personalizando. Gente, é tudo muito lindo. Olha isso aqui. Olha isso aqui, é um chocolate. O povo não tem limite aqui, o povo não entende o que é limite. E eu quero agradecer demais, porque foi um festeiro decora que fez aqui, gente. Que chique. Muito obrigada, gente, por terem feito essa festa pro NNN. Tá muito lindo. Vou botar detalhes aqui de tudo pra vocês verem. É muito detalhinho lindo. Olha isso. Olha isso aqui. É um ursinho saindo da caixinha. Aqui tem o Cris, aqui tem roupinha. Aqui tem o C, que é do mesmo negocinho aqui do mês. Olha o bolo, gente. O Cris ali. Ai, Deus, o que eu fiz? Um pouquinho, ai, meu Deus, o LED do 1, que inclusive é muito bonito. Gente, vocês não entendem, né, o que é limite, não, né? Eu falei um bolinho, tô muito feliz. E, ó, é tudo de ursinho. E, ó, é tudo de ursinho. E, ó, é tudo de ursinho.